Oi, meu nome é Mario Frauzino, tô aqui na garagem aqui de casa hoje pra falar sobre um suporte que eu comprei já tem quase um mês e ainda não chegou, pelo amor de Deus mas vou falar o que eu vou fazer com ele, onde que eu vou colocar no carro então já deixa aquele likezão no começo do vídeo pra ajudar, se inscreve se você não for inscrito e bora pro vídeo como eu acabei de falar, tô aqui na garagem aqui de casa, né, casa da minha mãe no caso o carro dela tá aqui, extremamente limpo, né, deixa o like e véi, eu quero ficar, tipo, fazendo vídeo quando eu tô andando de carro mas não dá pra dirigir e gravar, segurar o celular ao mesmo tempo beleza? não dá pra dirigir e segurar o celular ao mesmo tempo, por isso eu comprei esse tripé pra me ajudar esse suporte tripé não suporte e aí que tá sendo um tiro no escuro, porque eu não sei nem se vai segurar onde eu quero no carro vou mostrar pra vocês a posição que eu quero que ele fique que eu quero que ele fique já virei o carro aqui, agora vou poder mostrar pra vocês o primeiro ângulo que eu quero que pegue é esse daqui, ó que pegue um pouco da volante o restante do carro ali atrás um pouco aqui do que for passando na lateral e o segundo ângulo eu quero que pegue aqui da porta que é o problema, cara porque é a principal parte que eu quero mas eu não sei se o suporte ele vai segurar ali na porta se ele vai encaixar, por isso que eu disse que é um tiro no escuro mas eu quero que fique dessa forma aqui, ó, que pegue a volante pegue o que for passando ali fora, dá de ver aqui, que for passando aqui mais por cima tipo assim, ó, a ideia é muito boa, vai ficar um ângulo muito da hora eu só não sei, como eu disse, se vai segurar como vocês podem ver, ó, o lugar onde eu quero colocar o suporte é aqui mas esse lugar esse apoio de braço aqui ele é muito liso muito liso, aí eu não sei se vai segurar se vai ter pressão suficiente pra segurar ali e aqui, ó onde eu quero botar aqui na frente é mais de boa porque ele vai abraçar essa parte e vai ficar fixo aí já aqui não sei dá pra colocar em outras partes também dá pra colocar aqui, ó eu acredito que dá nesse porta-treca aí é... não sei dá pra botar em lugares tipo assim, ó pra abraçar assim eu imagino, né? porque ainda não chegou eu não faço ideia 100% de como ele é mas é isso vai me ajudar demais, cara nas gravações porque eu tô sempre andando de carro eu tô sempre nesse carro aqui e aí se eu conseguir ficar filmando minhas viagens qualquer viagenzinha que eu fizer qualquer saída que eu for dar vai gerar muito mais conteúdo vai ter muito mais coisa pra gravar pra vocês por um momento eu achei que esse pneu tava baixo agora só me resta esperar o suporte chegar e eu vou mostrar agora ali pra vocês que eu realmente tô falando sério já faz tempão que eu comprei e ele não chegou ó, comprei dia 7 de março, tá? eu tô gravando esse vídeo aqui dia 29 de março no caso falta praticamente uma semana já pra completar um mês e eu ainda tô esperando ele chegar 7 de março ó, 29 tem essas informações aqui, ó saiu do centro logístico chegou no centro logístico saiu do centro logístico chegou, mano eu não entendo nada, velho pra mim aí tá saindo e voltando pro mesmo lugar sem parar suporte para carro 360 universal para celular 16 reais de frete então é isso não tem muito o que mostrar mais pra vocês é esperar chegar e agora e agora eu vou lavar a louça porque, né tem uma pia de louça ali me esperando nem só de vídeo se vive o youtuber mais tarde eu volto aí com vocês vou gravar mais algumas coisas aí de tardezinha eu vou fazer caminhada cara, vocês querem ver eu fazer caminhada? 3km de caminhada eu tô fazendo todo dia se der eu vou mostrar aí um pouco pra vocês então deixa eu ir lá até daqui a pouco vai lá minha nossa senhora é até que tem pouca 3km de caminhada canhese e 6cm 3cm 2cm 4cm 5cm as 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 30cm que 4cm e 4cm taka 5cm Transcrição e Legendas Pedro Negri